Música 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 Olá, YouTube! Bem-vindos ao programa Em Nome do Amor Música 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 Como o dia 12 é o dia dos namorados, nós pegamos o casal mais badalado de São Paulo Juntos, né? Eles vão montar aqui o segredo de tanto amor por tanto tempo Pra quem não conhece, do meu lado está o Juraci nosso padrasto Dá um tchau lá Juraci, pra tua família também E deste outro lado a senhora mais famosa desse canal Minha mãe Dá um tchau mãe também Mãe, vai pra ele Bom pessoal, então nós vamos fazer uma tag dia dos namorados A gente preparou aqui umas perguntas Pra poder ver se eles ainda lembram De algumas coisas Olha, na verdade eu acho que vai dar divórcio depois disso Pra quem quer saber, a minha mãe ela não é casada com o Juraci Ela também não, ela disse que não é namorada Mas eles estão juntos Bom, algumas vezes vão ter que acertar alguma coisa Ou tem algumas coisas que você tem que lembrar Então vamos aí A mãe tá vendo, viu? Vamos lá, número 1 Ou com os dois se conheceram Aonde? Foi na casa da tia Ana Exatamente Ah, então acertaram Coloca aí com certo Dois Primeiro passeio juntos Parque da Água Branca Parque da Água Branca Primeira viagem junto Praia E a gente feijou E aí? Não bateu, põe errado com os dois E a gente acertou Foi na praia e tem regente E a praia, a gente podia se prender o braço depois? A gente ia bastante pra praia também, na época Eu tava também em dúvida Porque a gente ia muito pra praia Foi mesmo Aí eu falei Até vai, então Eu vou prestar certo os dois, vai Porque a gente foi na praia Os dois Não, não conheceu Pedir namoro Qual a mania do outro? Ah, a mãe tem a mania de xingar ele toda hora, verdade E você tomar café com pão Logo depois de almoçar junto Também, verdade Quantos anos eles se conhecem? A quanto tempo estão juntos? 22 anos? 21 anos Ué 21 pra 22, tá certo Seis Juntos, né? Porque conhecer mais Comida favorita Arroz com carne? Feijão e carne aqui, amor Arroz e feijão e carne Eu achei que a mãe ia colocar pro almoçar Comida favorita Eu também Então, a gente já colocado o arroz e feijão Que é a preferência dele Se não tiver feijão É o feijão E a mãe também não come sem arroz, sem verdade Exato Então, vamos colocar que os dois acertaram Porque a mãe não come sem arroz Fazendo arroz e feijão em carne, eu tô muito feliz O Juracet colocou arroz Porque minha mãe reclama muito Porque é lugar que falta arroz nas comidas É verdade Sete Sétima Qual o motivo pelo qual vocês mais brigam? O Juracet disse que ele não briga, então não tinha motivo nenhum Ele não briga, ele fica quieto Ele só, ó Porque ele é afungado Porque ele é afungado Espera tudo por mim, entendeu? Vamos pra oito Oitava O que ele gosta de assistir na TV, Jacelina? A mãe gosta do Faustão, é Domingo ela assiste o Faustão Me diria assim que ela assiste futebol e filmes de terror, tá certo? Futebol A minha mãe fala que aquilo é terror Os caras ficam morrendo de gestão Os caras estão morrendo A mãe acertando aqueles filmes O cara tá morrendo e ele racha o bico Aí você olha o filme É que a gente tem ação A mãe considera o terror porque tá morrendo Então tá certo Vai, vamos Comida que não gosta A mãe não gosta de miojo Pior que ela não gosta mesmo E o Juracet não gosta de milho em conserva Você não gosta de milho em latinha? Não Ai, tá acertado aquele inglês Dez E qual o tipo de música que o outro gosta? Sertanejojo A mãe E samba rock em Juracet É Onze Onde eu nasci? Andradina Você nasceu em Andradina? Em Andradina E a mãe Presidente Prudente? Não Em Regente Feijão Você nasceu onde em Regente Feijão? No seu hospital É, mas foi na quarteira, né? Mas foi Regente Feijão No seu RG sai Regente Da mãe não sai Prudente É verdade Mas a mãe também tá regente Regente Feijão Eu até ia falar porque no RG dá muita regente Mas naquela época não tinha hospital em Regente Ela nasceu em RG Não Não era da Arantipa ali? Não, não Tinha que ir pra Regente Os meus avós moravam lá Pra poder ganhar no dia com a parteira Tá Então já aprendeu pra dizer, gente Vamos lá Doze Quem manda na relação? A Marlene Eu A oito Dezoito É treze Treze Nossa, eu tô indo no final Quem dirige melhor? A Marlene A Marlene Tá vendo como ele não briga, gente? Tudo ele fala que é ele, mas não tem briga Quem é o mais estress... Não Ela tá torcendo É, quem é o mais estressado? A Marlene Ela tinha colocado eu, mas ela mudou pra ambos pra não parecer muito Mas é a mãe É porque ela tem um monte de preocupação 15 Quem canta melhor? A Marlene A Marlene Nenhum Nenhum E agora? Coloque certo também? Não, errado Pelo amor certo Ele gosta da voz da mãe A mãe não gosta da voz da mãe 16 Quem se apaixonou primeiro? A Marlene A Marlene A mãe falou que é ele Agora a gente vai ver Desculpa Olhe ele ou ela Eu falei, foi amor a primeira vez É, eu acho que foi isso Foi uma coisa assim, tipo De pele Acho que ele olhou pra ela e ela falou Essa mulher tá me querendo E aí a mãe olhou pra ele e falou Esse cara tá me querendo E aí ele ficava falando Eu vou dar uma chance pra ele Eu vou dar uma chance pra ele Eu vou dar uma chance pra ele Na verdade ela olhou e falou É o único solteiro que tem pra hoje Ela olhou e falou É a única solteira também Era um domingo aí? Acho que minha mãe bateu o olho e falou Eu vou te ter um ovinho bonitão Super Próximo Tá 17 Quem é o mais ciumento? A Valéia Eu não Eu não tenho ciúme dela Então nenhum Ela tem ciúme Só vai ter ciúme Então olha pra mim ficar sério Ela tem ciúme Ela tem ciúme É Depende Nós estamos falando de outras mulheres Outros homens Então nenhum Nós estamos falando de ciúme Com pessoas da família e fora Aí a mãe fala Aí a mãe fala Não Ele tá adicionado com os primos e primos Eu não Não Entrai todos Entrai atrás Mas a discussão com a mãe 18 18 Quem é mais desorganizado? A Marlene Os dois Os dois Eu não Olha Como girassina não usa óculos E minha mãe não perde o meu não Os dois tão certo É 19 Ela coloca os dois e ela coloca com ela É que depende do que É organização de que parte Não As coisas do girassina é tudo guardadinho Não guarda roupa Isso eu sei As ferramentas ele fica lá Que tá jogada Aí a mãe fala Tá jogado nada Tá jogado e também quer que eu vou jogar de verdade É verdade Mas é tudo lá no guarda roupa É É Mas eu ganhei Só colocou os coros no lugar Diz ela lá Primeiro presente que ganhei A mãe disse que foi uma carteira de couro Foi isso que você deu dela Eu escrevi Ele vai falar o que ele escreveu Que ele ganhou uma camisa grande Ah é a camisa branca que ele escreveu Foi isso que ele ganhou da senhora Que coisa Não eu achei que ele tinha feito Ele tava querendo falar o que ele escreveu no bilhete Tipo a mãe ia falar o que precisava Vai 20 20 Um defeito e uma qualidade Fala assim A mãe diz que ele é folgado Mas ele é honesto Se você é louvado ele fala nada Então tá Defeito da mãe Deixa coisas fora do lugar Mania que ela tem E qualidade Tudo Ai gente Que coisão mais é Que lindo Guarda essas duas provas Essa aqui é a prova de amor Do dia que for do amor Olha aqui ó As provas de amor É na verdade funciona assim Eles tão juntos realmente todos esses anos Eu, Jaceline e eu Desde essa época Tão esperando pra ser as madrinhas Das madrinhas da Miss de honra A gente falou que ia entrar jogando flor Eu não casei ainda por isso Porque enquanto os dois não casaram eu não caso Eles ficariam empurrando esse casamento com a barriga Eu acho que agora você deve ajoelhar Pegar uma aliança Pegar uma aliança A única coisa boa do casamento foi as duas filhas Foi a única coisa E é isso Casamento Muitas vezes a pessoa casa É só pra falar que casou Tem que ter respeito Se respeita Então eu acho que aí dá tudo certo E esse amor à distância Dura mais Tem que ter fruto Beijinho pra lá Beijinho pra lá E isso não funciona Porque aí ele tá beijando e ele tá traindo Ele tá cansada de ver Olha Ele me funciona Porque no começo do relacionamento No começo não era assim 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 Claro que não Era sapatinho engraxado Gente Eu tô bonitinho Agora hoje Ele pega um sapato novo meu E joga num Num Bárum velho Aí você mistura o novo com o velho Aí você vai procurar o sapato que você não acha E sabe As calcinhas da Gabriela vindo na gaveta da minha mãe Vindo na gaveta da minha mãe Mas é que os modelos é muito tarde Mas ele não tem noção de tamanho As cores também Tudo é filhos É E aí É isso Então no começo é tudo as mil maravilhas Depois gente No começo é morro pra cá Morro pra lá Mas é Sabe É assim Ela fazia o prato dele Eu nunca fiz Tô enchendo o saco Não Cada um pra si Então É casamento E a vida foi assim Era um companheiro Que pras horas que eu precisava Eu precisava de um companheiro Porque as meninas eram pequenas Então por isso que eu acabei Só pra me lavar a louça É É Relacionamento Então na verdade Eu acho que quando a mulher Ela fica muito independente do marido Ou o marido dependendo da mulher Não dá certo É legal assim Minha mãe é independente Ele também tem o emprego dele É dependente do salário dele Isso que é legal São companheiros Cada um faz o que quer A mãe tá morando aqui na Jogra Mexendo com os bichos dela A gente tá morando em São Paulo E tem umas mães que legal Meu Deus E um acaba ajudando o outro Isso é legal Agora esses casamentos de hoje Eles falam assim Só o homem que manda Só a mulher que manda A mulher não compra um pão Se o marido não der o dinheiro Ou o marido não pode fazer um nada Sem autorização da mulher Isso não dá certo Sem autorização da mulher Acaba durando pouco Esse tipo de relacionamento Então a melhor coisa é assim É companheirismo A relação duradoura é isso Respeito acima de tudo E se vocês gostaram Clique em gostei Se inscrevam no nosso canal Deixa aí seus comentários Olha aí A maior lição de vida que tem desses dois É que não separar por causa de uma briguinha à toa Porque essa daqui você pode se separar Pela briguinha à toa Não tinha durado um mês Ele pode ir Vai embora Ele não vai É ter paciência É ter paciência Pelo menos uma parte É que ele gosta Sabe? Alguém tem que ter paciência Ele gosta de brigar Ele diz que eu sou a briguenta Ou que tem um que gosta E o outro Tem que ser assim É assim Porque se os dois tão brigando Não tá certo Ela tá novinha Você tá vendo que tá gravado E isso Minha mãe disse que não Eu amo a minha mãe Eu amo a minha mãe Eu amo ela Galera, um beijo e até a próxima Tchau, tchau Tchau